Eu vou começar fazendo as minhas unhas. Aplicando essa base da aspa. Pra fortalecer. E agora eu vou aplicar o esmalte mística da Vult. Ele é um douradinho puxado por bronze maravilhoso. Eu apliquei apenas duas camadas e ficou com uma cobertura perfeita. E finalizei com top coat, né? Roxinho da aspa também. Um extra brilho. Pra ajudar a durar mais. Pra secar o esmalte, eu apliquei esse spray da Dot. E ficaram assim as minhas unhas. Antes de começar a make, eu gosto de aplicar um hidratante. Tô usando esse da Sephora. E aplico por todo o meu rosto. Tô usando também a moldeirinha, né? De clareamento. Pra deixar os meus dentes bem branquinhos. E agora eu vou aplicar esse Prime da MAC por todo o meu rosto. Pra ajudar a durar mais. Vou usar esse corretivo verde. Pra camuflar as minhas pequeninas espinhas. Que estavam me incomodando super. E agora esse corretivo mais clarinho da MAC. Vou aplicar ali na região da olheira. E sobre o corretivo verde, né? Vou usar também essa base maravilhosa da Mary Kay. A Time Wise. Ela tem cobertura mate. E aplicar com esse pincel incrível, né? Os ovais. Já fiz resenha pra vocês sobre eles. Vou aplicar também esse pó compacto solto. Translusto da Mineral Higienics por todo o rosto. E agora aplicar esse Prime para os olhos da Urban Decay. Pra fazer uma base pra sombra. E ajudar a fixar melhor. Agora eu vou usar essa fitinha de micropore. Pra marcar do cantinho dos meus olhos. Até o final da minha sobrancelha. Mas você pode usar a fita crepe. Que também dá o mesmo efeito. Vou usar essa paleta de 120 cores. E com essa sombra marrom. Mais clarinha. Vou esfumar bastante. Com um pincelzinho mais fofinho. Pra fazer um fundo, né? Na marca do côncavo. Usando a paleta Naked 1. Vou usar essa sombra perolada. Pra iluminar abaixo da sobrancelha. E voltando a paleta 120 cores. Vou usar essa sombra meio preta. Puxada pro chumbo. Com glitter dourado. E esfumar bastante. Em volta do côncavo. Agora com a Naked 3. Vou usar essa sombra perolada Buzz. E aplicar no comecinho da pálpebra móvel. Sempre esfumando. Pra não ficar muito marcado. Agora é só tirar o micropore. E dar uma esfumada no cantinho. Pra não ficar essa marcação feia. Vamos pra melhor parte. Que é o delineado. Vou usar esse delineador líquido. Que é importado. Super baratinho. E vou fazer o meu famoso gatinho. Que eu já até ensinei pra vocês. É super simples de fazer. E dá uma valorizada incrível na make. Pra marcar a sobrancelha. Vou usar essa sombra chumbo. Cinza, né? Da Mary Kay. E esse lápis iluminador da Vult. Que super valoriza. Agora o corretivo mais clarinho. Esse do Boticário. Pra iluminar a ponta do nariz. E também essa parte abaixo da olheira. Esses pincéis, gente. São maravilhosos. Dá uma cobertura super natural na pele. Contorno. Vou usar o meu do da Motives. Eu coloquei o pincel errado aí. Mas eu usei esse chanfradinho. E esses cílios postiços. Maravilhosos. Não precisa aplicar cola. Ele já é autocolante. É só posicionar. Na raiz dos cílios. Agora eu vou usar o meu lápis da Vult. Aplicar bem na linha d'água. Eu gosto dele bem pretinho. E esfumar com o outro lado. Fica ótimo. Fica bem natural. Olha que lindo. Com essa sombra da Naked 1. Meio douradinha. Vou aplicar rente aos cílios inferiores. E vou usar essa máscara de cílios da Vult. Que dá um volume incrível. Pra juntar os meus cílios naturais com os postiços. Vou usar agora novamente o contorno. Pra fazer o nariz. E eu acabei usando esse pincel mais fininho. Dei uma esfumadinha. Pra não ficar marcado demais. E iluminei com essa sombra iluminadora da Capricho. Que tem um brilho maravilhoso. O blush. Vou usar esse meio coral com brilho. Que é da Milani. E vamos hidratar os lábios. Pra não craquelar depois o nosso batom. A make tá pronta. Chegou a hora de fazer esse cabelo, né? Porque formar assim não tem como. Eu vou usar o Mira. Pra fazer os caixinhos. E é muito simples. Já até ensinei pra vocês num canal no vídeo separado. É só posicionar na mecha. E ele faz um caixinho maravilhoso. E que dura muito, gente. Tipo uns 2, 3 dias. Vou fazer esse mesmo procedimento por todo o meu cabelo. E na parte da franja. Eu meio que posiciono ela assim de ladinho. E pronto. Cabelo todo cacheado. E eu achei que ficou bem bacana. Essas mechas mais clarinhas. Mescladas. Que deu uma iluminada assim, né? Agora eu vou aplicar o batom líquido mate da Vult. Nude. Pra não ficar tão pesado. Por isso que eu apliquei antes também. O balme, né? Pra hidratar e não craquelar. E passar um corretivo em volta. Pra deixar bem contornado. E enfim, vestida pra formar. Eu queria muito, gente. Finalizar essa fase com o vestido rosa. Pra fechar mesmo essa etapa. E eu escolhi esse vestido maravilhoso. Com detalhe em renda. Essa clutch douradinha. Combinando com a sandália nude. E achei que tudo ficou bem harmonioso, né? Ficou bem bonito. E amei. Achei que ficou bem elegante também. O cabelo ficou meio acinzentado. Ficou super bonito. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. De ver como que eu me arrumei pra minha formatura, né? Pra colação. E se gostaram, deixe de clicar muito, muito em gostei. Se inscrever no canal pra conferir mais novidades em primeira mão. Siga também nas minhas redes sociais. E não deixem de passar no blog. Que por lá vai estar todas as fotos com mais detalhes pra vocês conferirem. Combinado? E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Um beijinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!